Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje o satélite Finder da marca Favantec. Essa é a embalagem dele. Aqui vem o manual do usuário. Ele vem bem embaladinho, bem protegido. Vou mostrar para vocês aqui, este é o satélite Finder, ele é analógico, proteção dos lados aqui, onde vai os conectores, atrás uma alcinha para trabalhar melhor a antena. Aqui está escrito TOREC. Onde está escrito TOREC é o cabo que vai para o receptor. Aqui você conecta o receptor, ele faz a alimentação. Se não tiver uma fonte para a alimentação, o próprio receptor faz a alimentação dele. Deste outro lado, TOREC é o cabo que vem lá do LNB, para fazer a sintonia. Aqui o botãozinho, ele apita um sinal sonoro quando o satélite é encontrado. Sempre deixe na posição dos 5, o ponteiro, quando encontrar o satélite vai chegar no 10. Vou fazer outros vídeos na antena e no receptor para vocês verem melhor como funciona o satélite Finder. Finder. Este é um satélite Finder analógico, pode ser usado tanto em banda C, como em banda KU. A frequência dele aqui, deixa ver se dá para ver aqui, de 950 a 2150 MHz. Ok? Essa é uma dica para vocês, satélite Finder analógico.